Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom Comic Shop lá de São Paulo, mas que faz um trabalho muito bacana enviando para o Brasil inteiro, tem uma política legal de desconto, de cashback enfim, link para a Comic Boom na descrição do vídeo mas vamos ao assunto de hoje eu comecei a ler Bonelli, ali mais ou menos em 2017 acontece a história algumas vezes no canal foi com a revista Tex Gold e aquele foi o contexto, principalmente a partir de 2018 final de 2017, 2018 e 2019 foi um contexto muito rico para Bonelli porque toda hora surgiu uma nova editora toda hora surgiu uma nova editora que pegava para publicar Bonelli e parecia que todo mês tinha um anúncio de uma série Bonelli nova chegou um tempo que parecia que toda Bonelli sairia por aqui e cara, toda hora, toda hora realmente apareceu uma série nova e nesse contexto, nos grupos de nicho de Bonelli, assim, tinha uma série que era muito pedida e que não saía que seria essa, essa daqui, ó saguaro, assim, ela era pedida com muita frequência ela era com muita frequência mesmo, dentro do nicho, dentro do nicho, assim ela, porque ela tá longe de ser uma das séries Bonelli mais conhecida na Tex, de Landorg, e até outras, como o Nampir, sei lá no Dragoneiro, assim, né saguaro não é das séries Bonelli mais conhecida, assim mas era muito pedida, a galera que queria, queria bastante, assim e no mesmo contexto eu vi a galera dizendo que era muito difícil saguaro sair por aqui e até que um dia foi anunciado pelo selo Loro Bono Fumete da editora 85 eles lançaram o primeiro volume que foi resenhado aqui no canal lançaram esse segundo volume aqui e estão com os volumes 3 e 4 no Catarse e com esses volumes 3 e 4 nós ultrapassamos, ultrapassaremos, né quando eles forem lançados, a metade da série porque cada volume brasileiro tem o que vai ter 5 edições italianas e a série tem 35 edições no total, então 7 encadernados brasileiros chegando ao quarto encadernado agora, vão faltar só 3, mas passa da metade da série e se a gente for pensar em número de edições italianas, são 20 edições das 35 que já serão lançadas e nesse vídeo aqui, eu vou falar de maneira especial desse volume 2 que traz edições de 6 a 10 o volume 1, ele apresentou o personagem, as motivações, o cenário ele colocou o personagem na situação que vai ser o seu status quo que é o fato de ele ser um agente federal que atua numa reserva indígena ele é um indígena, que é contratado como agente federal para atuar numa reserva indígena, uma espécie de força federal que vai atuar ali também nós vamos ver os quadruvantes, os antagonistas inclusive tem um grande chefão do crime que no volume 1 é derrotado temporariamente mas que a sombra dele continua aqui nesse segundo volume porque nesse segundo volume nós vamos ver as consequências do que apareceu ali no primeiro essa é uma série, vou mostrar os desenhos para vocês enquanto eu falo que ela tem uma pegada cronológica maior que a média das séries boneca ela está ali talvez mais para dragoneiro, por exemplo, que também tem essa pegada embora ela seja a série menor ela é uma espécie de... há um arco grande se desenvolvendo embora também existem histórias fechadas dentro dela o coração desse encadernado está a história de um garoto um garoto que no primeiro encadernado ele testemunhou um crime ele é testemunha de um assassinato cometido por aquele chefão do crime e ele foi acolhido pela reserva indígena ele está sendo inclusive protegido ele e a tia vão entrar no programa de proteção de testemunhas e ele começa a ver no saguaro uma figura paterna só que o pai real do moleque reaparece é um cara que não é gente boa não e o que ele quer? supostamente ele quer ter uma nova chance com o garoto eu vou dar um pequeno spoiler aqui para eu conseguir comentar um pequeno spoiler mesmo diante do todo que esse encadernado tem quase 500 páginas que é o seguinte em determinado ponto o menino vai ser sequestrado e aí vão começar uma busca alucinada por parte do saguaro e também por parte de um capanga do chefão que está preso que quer assassinar o garoto para que o chefão não tenha uma testemunha contra ele cara, há também assim essa é a trama principal do encadernado há também uma trama que envolve uma corporação que minera material radioativo na reserva indígena e cara, o final dessa história inclusive é muito forte porque nós temos um marido que a esposa morreu e ele atribui a morte da esposa ao envenenamento com radiação e tem todo um esquema lá de uma clínica enfim, o final é bem brutal bem forte e há outra trama também que discute a situação dos prisioneiros essa é a última trama do encadernado que discute a situação dos prisioneiros indígenas o saguaro vai ser colocado como infiltrado numa prisão disfarçado de prisioneiro é uma trama também que tem uma fuga da prisão e tem a questão dos indígenas e de outros prisioneiros serem usados como cobaia em experimentos médicos tem algumas coisas assim faltou falar da primeira história que é a menos pretenciosa que nós temos um indígena acusado de um crime que ele pode não ter cometido e cara, mesmo esse cara não sendo fluxichê e aí vamos ter a investigação toda desenvolvida pelo saguaro cara, uma coisa que é interessante nessa série é que a profundidade dos personagens eles realmente não são planos inclusive os vilões cara, a gente acaba tendo até uma raiva desses canários porque eles são ruins, mas eles são verossímeis eles têm contradições que existem por aí e que infelizmente a gente não encontra toda hora mas que elas existem e existem e o próprio saguaro embora ele seja alguém firme ele também é alguém quebrado ele carrega um grande ódio do pai dele uma grande mágoa do pai e a história lida com esses traumas dele inclusive ele tem tido uns sonhos que aí ele vai num chefe indígena para interpretar e a história lida muito bem com a cultura indígena a cultura navarra ela é ao mesmo tempo respeitosa e realista cara, são histórias que trazem várias críticas que são até hoje para lá de pertinente é um divisaço e que em breve deve como eu disse, chegar ao fim porque vamos ter lá, nesse catarse agora da editora 85 chegando na edição 4 mais dois catarses a gente vê o final do saguaro mas um com dois e um com uma edição é possível que a gente veja o final do saguaro ou já em 2025 ou começo de 2026 mais uma série aí fechadinha uma série que embora pedida bastante no nicho as pessoas tinham pouco esperança caminha aí para o seu encerramento o roteirista criador que escreve a maior parte das histórias é o Bruno Ena os desenhos, nesse encadernado nós temos os seguintes nomes a Elisabetta Barletta o Luiz Siniscalchi o Paolo Armitano o Fábio Valdebrini que para mim esse aqui é o melhor dos desenhistas e o Marco Fodeira esse nome é terrível mas tem esse nome aqui o link para o Catarse caso alguém tenha interesse está na descrição do vídeo lá está para fazer compro pegando os volumes anteriores mas eu estava conseguindo os volumes anteriores foi na loja de 1985 e na Amazon vou deixar o link aí caso alguém tenha interesse para falar de Amazon qualquer compra que for fazer nessa loja que quiser lembrar do canal fazer uma compra lá comprar um gibi comprar um quadrinho comprar um caderno comprar uma caneta comida para o teu pet se você lembrar de entrar pelo link do Ministério e for lá fazer a compra isso ajuda demais o canal a crescer e a melhorar para você não faz muita diferença mas para o canal faz total diferença então é isso resumindo curte, comenta, compartilha link da Amazon paro por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí